Eu imagino o dia da condenação na Inquisição do Jordano Bruno, ele chegando para as pessoas que estavam ao redor dele, principalmente para os amigos, vendo o que ele tinha que enfrentar, que era a fogueira, e dizendo assim... Caramba... Não, vai não. Você me amizou tanto, você me amizou tanto, por que eu não te ouvi? Eu não precisava disso. Oi, gente, bem-vindos ao Filosofares. Hoje nós vamos conversar sobre um filósofo, como vocês viram aqui na abertura, tão polêmico, tão polêmico, que foi levado à morte por causa do seu pensamento. E uma morte trágica. Antes da gente se aprofundar nessas ideias e de apresentar todos os detalhes dessa teoria, eu quero te pedir para já no comecinho, antes que você se esqueça e também se distraia aqui com o conteúdo, para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, e também compartilhar. Já copie aqui o link desse vídeo e, assim que acabar, você compartilha com seus amigos ou com alguém que pode se interessar pelo conteúdo. Deixa aqui embaixo também seu comentário, porque, à medida do possível, eu estou tentando responder todos os comentários aqui do canal. A pergunta enfrentada pelo pensamento e pela filosofia do Giordano Bruno é a seguinte... O universo, ele é finito ou ele é infinito? Existe alguma limitação, alguma fronteira para o universo e mais? Será que nós podemos conhecer essas fronteiras? E se não podemos conhecer, significa que existem outros mundos possíveis? E se existem outros mundos possíveis, será que também não existem outros seres possíveis? Entre eles, seres também inteligentes? Vamos entender isso a partir da perspectiva de um pensador religioso cristão no século XVI. Tirando toda a parte polêmica da vida do Giordano Bruno, que envolvia fuga, acusação de assassinato, uma publicação de uma obra pornográfica, entre outras coisas também, tirando toda essa parte polêmica e curiosa da história do Giordano Bruno, O que a gente vai discutir aqui hoje é a novidade que o pensamento científico dele trouxe não só para a filosofia, mas também para a cultura e para a ciência moderna. Esses pensamentos, muitos deles se provaram verdadeiros com o tempo, outros, inclusive, fizeram com que a gente entendesse o universo de uma maneira diferente do que até então se acostumava a interpretar a realidade. Qual era a principal interpretação em relação ao universo? Isso desde os antigos, passando também por Aristóteles, o universo deveria ser finito com uma limitação de astros e estrelas. A Terra deveria estar em repouso, os astros deveriam cumprir um esquema circular ao redor da Terra de maneira perfeita, com as estrelas fixas no céu, o que tornaria o universo em si mesmo finito e imutável. O que se chegava à conclusão a partir disso também é que havia uma força mística que ordenava e movimentava esse universo. Muitos dos pensadores católicos e até de outros pensadores chamavam essa força de Deus. É importante notar também que nesse ponto a igreja já estava alerta a todo tipo de discurso ou de orientação ou narrativa que fosse diferente de seus dogmas e de sua orientação. E ali então já tinha também acontecido a questão com Copérnico, que tinha colocado todo esse esquema abaixo quando pensou que a Terra não era mais o centro do universo. Que esse esquema estava falido e o que poderia ser observado e provado que na verdade era o Sol o centro e a Terra gerava seu entorno. Então o Jornal do Bruno já estava num ambiente muito tenso de disputas de narrativa e de disputas de narrativa científica. E ele se posicionou de uma maneira muito direta e enfática. Pra ele, em resumo, o universo deveria ser homogêneo, infinito e possivelmente habitável em diversas partes. A gente vai entender isso aos poucos a partir de agora. Bom, tá gostando do conteúdo? Então já já eu completo o que eu acabei de dizer. Mas antes eu quero te convidar pra chegar aqui mais perto do Filosofares, fazendo parte de uma lista de e-mails que a gente envia semanalmente. Sabe com o que? Com um curso. Um curso de filosofia em primeira mão, com materiais diferentes dos que eu mostro aqui. Também nem vão aparecer no Instagram. Materiais que a gente faz com todo carinho pra você. Semanalmente essa newsletter vai aí pro seu e-mail. É só você vir aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro. Primeira coisa, ele parte da ideia que aquilo que é infinito não é percebido pelos sentidos. Ou seja, mesmo que houvesse coisa que eles negavam na época, algo que fosse infinito, o nosso sentido, que era diretamente por onde nós conhecíamos a realidade, não poderia captar as coisas. Porque o nosso sentido percebia a realidade de forma finita. Segundo, a gente percebe as coisas de forma finita. Mas isso não significa que os nossos sentidos dão verdade em relação às coisas quando dizem que elas são finitas. Elas só são percebidas de forma finita. Porque quem percebe essas coisas são os nossos sentidos. Então é falsa a afirmação de que a finitude do universo pode ser comprovada pelos sentidos. Em sequência, ele vai argumentar o seguinte. Claro que toda inteligência ou toda percepção em relação ao universo organiza a realidade a partir de si mesmo. Nós vamos, é óbvio, perceber ou acreditar que a Terra é o centro do universo porque nela habitamos. Mesma forma, quando nós percebemos que a vida ou os nossos problemas ou toda a realidade gira em torno de nós, porque é a partir de nós que percebemos a realidade. Nós somos o centro de nossa vida, da mesma maneira que a Terra é o centro da vida. Isso não significa que ela é o centro do universo. Por exemplo, se nós mesmos habitássemos em outros universos, em outros mundos possíveis, ou em outros planetas existentes, de lá nós perceberíamos também o universo e acharíamos que nós seríamos também o centro desse universo. Dessa forma, quando a gente analisa tudo de uma maneira mais englobada e também um pouco afastada, a gente percebe que poderia existir vários centros do universo, ou infinitos centros, ou um único centro solitário. Outra coisa é que as estrelas não estão fixas no céu, porque elas se nos parecem de maneiras ou de tamanhos diferentes, apesar de nossos sentidos mostrarem que elas são até parecidas. O que não torna a ideia de que elas estão fixas. Por quê? Porque elas podem ter tamanhos diferentes, mas também elas podem ter distâncias diferentes. E mesmo que elas tivessem a mesma distância sempre, a observação de fato do universo vai nos mostrar que elas têm grandezas diferentes. Bom, se a partir disso eu chego à conclusão de que as estrelas se movimentam, eu não posso também tirar a ideia de que elas são um limite físico do universo. Se elas se movimentam, podem existir outras tantas que eu não enxergo, por exemplo, que poderão ser colocadas à vista quando elas se movimentarem para dentro de uma possível observação humana. A partir dessa observação, eu chego à conclusão de que nem tudo está completamente cheio de astros, estrelas, objetos e matéria, porque senão eu não permitiria que isso tudo se movimentasse, mas ao mesmo tempo não há vazio. Os vazios não existem, porque eles são também permeados por esses existentes. Se esses movimentos podem acontecer de um lado para outro, as mesmas leis físicas devem valer para todos os lugares. Dessa forma, se esse mundo, dessa maneira com que ele se nos apresenta, se organiza por suas leis e forças, nos parece perfeito, provavelmente os outros também podem ser perfeitos, porque eles agem a partir das mesmas leis que aqui. E é assim que ele chega a uma afirmação tanto polêmica, mais do que essas anteriores, e dizer que Deus não pode estar afastado daqui, ele faz parte desse universo. Ele não é separado desse universo e, portanto, pode ser até composto por uma espécie de átomos ou mônadas. Então, assim, a gente vai chegando aqui no final dessa parte. Tem muito mais para falar sobre o Jornal do Bruno, eu pretendo fazer mais conteúdo. Mas antes eu quero agradecer você que está aí assistindo, que é um Filosofrende. Você não sabe o que é o Filosofrende? São todos esses que apoiam o nosso canal Filosofares e essa iniciativa de democratização da filosofia e também da criatividade da filosofia para as pessoas através do apoia.se barra Filosofares. Essa estrelinha que está aqui do lado, você pode conhecer o nosso projeto e todas as recompensas com coisas exclusivas para os apoiadores. Muito obrigado se você assistiu até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!